Que tal um tênis pra rodagem de uma marca que é novidade no cenário nacional? Conheçam todos os detalhes do Joma Supercross 6. Fala, corredores! Tudo bem? Não, meus amigos, vocês não entenderam errado. Não tem nada a ver com a novela do Pantanal, que tá fazendo o maior sucesso, não. Pra quem aí tá acostumado com futebol ou com futsal, bons tempos que eu jogava um pouco de bola, lembrei, inclusive, dessa marca, a marca espanhola que recém chegou aqui no Brasil. Pessoal que do futsal e do futebol certamente já conhece. Agora, a novidade é que ele também ingressou no mundo das corridas. Esse é o Joma. Sim, meus amigos, esse Jotão aqui, ó. Pois é. E esse tênis aqui é tênis pra correr, correr, correr e esquecer da vida. Vamos fazer o seguinte? Vamos ver de pertinho esse cara que é bonito e muito confortável. E daqui a pouco eu volto pra falar um pouco mais sobre o Joma Supercross 6. Vai daí que eu já volto. Vamos lá, então. De pertinho, olha só ele em detalhes. Como ele é bonito, essa combinação de cores dourado com vermelho, preto. Realmente ele é muito bonito. O Jotão da marca aqui, ó, do Joma. Olha a lateral dele, o Supercross 6. Parte de fora, o nome da marca e a parte de dentro, né? Olha que bonito. Nossa, essa combinação de cores ficou realmente muito bonita. Ele tem a cor azul também. Coloridão, por sinal. Esse aqui é mais discretinho, bem bonito. Vamos lá, então. Primeiro eu vou pelo cabedal dele. O cabedal dele é em peça única, feito em poliéster. E a estrutura dele em 3D. Essas linhas aqui são feitas em 3D, pra dar mais estrutura pro tênis ele ficar, tá vendo? Como ele fica armado. Pra você ver que ele realmente dá mais conforto na hora de você correr e na hora de calçar ele. Ele tem os passadores emborrachados, pra poder ter mais integridade, tá vendo só? Mais proteção no cadarço. Um cadarço bem largão. Também colorido. Muito bacana. Reforço na biqueta, até com areia. Eu corri com ele na areia no último dia, antes de fazer o review. Tá vendo? Sobreposição de tecido do cabedal. Ele é muito respirável. Muito respirável mesmo. Muito confortável. Dá até pra correr sem meia com ele. Eu não faço muito isso, mas pode correr tranquilo sem meia, tá? A lingueta dele. Característica de tênis de rodagem. Tem muita espuma. Que ele é muito confortável mesmo. O colar também. Um reforço de espuma. Pra todos os lados. Muito confortável. Não machuca no calcanhar. A estrutura aqui do contraforte é bem rígida. O que dá muito conforto e muita segurança. Principalmente pra quem tá começando a correr. É um tênis que ele é muito estável. Estável mesmo, de verdade. E será que ele é flexível? Ó. Muito flexível, né? Flexível demais. A entressola dele tem duas tecnologias. A primeira delas é a Rebound. Que é um sistema de amortecimento. Que ele te dá conforto e responsividade na hora de fazer a impulsão da corrida. E tem também a Stabilis. Que é nada mais, nada menos do que todo o composto de entressola em TPU. Na parte total do calçado. Tanto de um lado quanto do outro. E vaza também aqui na parte do solado. E esse composto de entressola aqui de TPU lembra muito uma outra marca aí. Vocês estão percebendo? Pois é. E ficou inclusive mais leve do que essa marca aí que a gente tá pensando. É ela mesmo. Ficou muito, realmente muito bom. E já o solado. Borracha injetada pra todos os lados. O que dá a entender que, ó. Olha a camada de borracha. Vai rodar muitos quilômetros aí, hein. Gripe dele realmente é um gripe muito bom. Não escorrega. Corri com ele aqui na chuva. Que choveu bastante aqui no Rio nos últimos tempos. E também tá com areia. Que eu também corri com ele na areia. Vamos então aos detalhes dele. Drop dele de 10 milímetros. Tipo de pisada dele. É neutra. E quanto que ele pesa na balança? Atenção, hein. 305 gramas. Tamanho 41 masculino. Ah, Silvio. Eu não conheço essa marca. Eu... Quanto que eu vou saber quanto que eu calço? Tá aqui, ó. 41 masculino. Eu calço nas demais marcas. Também 41. Então é o mesmo número de corrida. Tá? Ficou mais fácil? Eu vou até mostrar de novo pra vocês aqui, ó. Os tamanhos. Ele é 9,5 Estados Unidos e 41 Brasil. Tá? Não tem diferença aí. Ah, esse modelo é um pouco maior, é um pouco menor? Não. O tamanho dele é padrão, tá? Categoria dele é para amortecimento, ou seja, se você tá buscando um tênis pra rodagem, pra correr aí médias e longas distâncias, excelente opção, o Joma Supercross 6. Viram só? Ele é bonitão, hein? Ele tem duas cores. Tem o pretinho básico com esses detalhes em vermelho. E ele tem o azul, que o azul é bem coloridão. Pra quem gosta de tênis colorido, é uma excelente opção. E como eu disse anteriormente, a marca Joma, ela recém chegou no Brasil. Ela é uma marca espanhola. E traz pra nós aqui mais uma opção de tênis pra corrida no mercado. Esse que é um tênis, pô, muito flexível. E quando você olha ele meio brutão, você fala, cara, esse tênis não é um tênis gostoso de correr. Mentira. Ele é muito confortável. Ele é muito macio. Sim, apesar do peso dele na balança, você fala assim, esse tênis é pesado, durante a sua corrida, não é muito surpreendente mesmo. Eu diria que, até o momento, é uma das grandes surpresas do ano, esse modelo aqui. Principalmente pra muita gente que nunca nem tinha ouvido falar dessa marca, até eu te mostrar aqui no vídeo. E até você começar a reparar nos uniformes de futebol, principalmente espanhóis. Porque a marca é espanhola, então ela patrocina vários times do Campeonato Espanhol. Times que estão na Liga dos Campeões da Europa. Então você vai observar, agora você vai falar assim, hum, é a marca daquele tênis. Então realmente é um tênis que você vê que ele tem uma composição generosa de tecido que deixa um tênis um pouco pesado, que dá as características todas de um tênis pra rodagem. E é pra isso que ele é. É um tênis muito confortável, muito macio e muito estável. Sim, estável. Principalmente pra você que tá começando a correr, é uma excelente opção esse modelo aqui. Pra quem que é esse tênis, então? Pra quem tá começando a correr, pra quem tá buscando um tênis pra rodagem, provas de média e longa distância. Eu fiz bons treinos de rodagem com ele, de correr, realmente esqueci da vida. Meia maratona, maratona, dá pra correr com ele super tranquilo. Não escorregou. Corri com ele na areia, tá até cheio de areia aqui, ó. Porque a areia é difícil de sair depois. Então realmente é um tênis que surpreendeu muito e ele é muito gostoso de correr. Então, meus amigos, esse é o Joma Supercross 6, que está à venda no site da Joma Brasil. Tá aparecendo aqui o endereço. E se você utilizar o cupom KILOMETRAGEM, você leva 20% de desconto pra comprar esse modelo aqui e correr e esquecer da vida. Bacana demais, né? Tá aí então, meus amigos. Todos os detalhes pra você que conhece e gosta aí de novidades. O Joma Supercross 6. E aí? O que você achou? Gostou do que você viu? Te interessou? Coloca nos comentários aí. Fala se você já conhecia essa marca, se você já conhecia esse modelo de tênis de corrida. Vamos bater um papo sobre isso, certo? Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilha com os amigos. Compartilha com todo mundo aí que gosta de novidade, que tá buscando um tênis novo pra rodagem. É um tênis com preço bem ok. Confere no site direitinho que você vai ver. Além do nosso cupom de desconto, deixa bem melhor, né? Dá aquela moral pra gente. Se inscreve no nosso canal pra que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse. Trazendo novidades pra vocês sempre que possível, primeira mão. Esse tênis aqui é novidade no Brasil. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação. Que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado. Assiste sempre em primeira mão. Não perde conteúdo. Acompanhe as mídias sociais no Facebook, Instagram, Strava, Telegram, tudo é. Programa uma quilometragem sempre com K. Usa a nossa hashtag. Programa uma quilometragem tudo junto. Comprou esse tênis a partir do nosso review? Posta uma foto correndo com ele. Bota a nossa hashtag pra gente dar aquele joinha bacana. Aquele incentivado nos seus treinos. E até o próximo vídeo. Valeu. E até o próximo vídeo.